Se você crê em Deus, erga as mãos para os céus e agradeça. Quando me cobiçou, sem querer acertou na cabeça. Eu sou sua alma gêmea, sou sua fêmea, seu par, sua irmã. Eu sou seu incesto perfeita porque, igual a você, eu não presto, eu não presto. Traiçoeira e vulgar, sou sem nome, sem lá, sou aquela. Filha da rua, cria da sua costela. Sou bandida, solta na vida e sob medida pros carinhos seus. Meu amigo, se ajeite comigo e dê graças a Deus. Se você crê em Deus, encaminhe pros céus, uma prece não é sim. E agradeça ao Senhor, você tem o amor que merece. Traiçoeira e vulgar, sou sem nome, sem lá. Sou aquela filha da rua, cria da sua costela. Sou bandida, sou bandida, solta na vida e sob medida pros carinhos seus. Meu amigo, se ajeite comigo e dê graças a Deus. Se você crê em Deus, encaminhe pros céus, uma prece. E agradeça ao Senhor, você tem o amor. Beleza. 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 Eu adoro essa parte. É bom, né? Mas tem um lado, aí tem o outro lado, vem a resposta, né? É pesada. É pesada. Vamos lá. Beleza. Beleza.